Então gente, TVWS mais uma vez aqui em Serrita agora, Pernambuco pra você mostrando as festividades Hoje tem festa o dia todo, amanhã também 1 hora e 45 minutos da tarde Né, sabadão aí animado, 27 de setembro de 2024 O celular tá descarregando, fazer esse vídeo bem rápido gente Aqui já tá bastante movimentado o bar de Zé Pinto aqui na margem da P.E. 507 Churrascaria de hoje na estrada também, tá movimentado Então já estive lá no Sítio Lais, já mostrei pra você A TVWS teve presente já hoje pela manhã Um salgueirinho lá, pega de boi Valdetelis e toda a família e organização dele Então estive também no Parque Estadual João Câncer, a Lúcia do Vaqueiro E agora estou aqui em Serrita trazendo mais matéria pra você As festividades daqui de Serrita O trânsito normal, tranquilo até agora Pouco, carro Vamos lá, que hoje é o dia todo de festa aqui E Zé Pinto Lais e amanhã terminando tudo Encerração aí com a Mano Walter aqui em Serrita, Caixa de Troia e outras bandas Que vai até as 2h15 da madrugada, encerra tudo no domingo Sobre a Missa do Vaqueiro amanhã também Vai ter lá o desfile dos vaqueiros E a Missa, né gente? Então, TVWS passando aqui, mostrando O povo estão organizando, estão montando as tendas Os seus trilhos pra vender Bebida aí, refrigerante A todos vocês A TVWS aqui deseja A todos vocês Sejam bem-vindos à capital do Vaqueiro e volte sempre Aconteceu isso, a gente não queria Ficou muita gente triste, mas É assim mesmo, a gente pede desculpa a todos vocês A TVWS do que aconteceu Sobre as festividades com a Missa do Vaqueiro Então tá aí gente, tô agora O palco virado pra cá Que eu tirei as fotos aí Foi do lado de trás Agora tirando da frente aqui pra vocês Ok? Então estão aí ó Vai lotar tudo aqui no domingo TVWS trazendo as notícias Rapidamente, ligeiro, no ar Conectado com o mundo inteiro Nas redes sociais com vocês aí Acompanhando pra quem veio, quem não veio E uma boa tarde a todos vocês Vou ficando por aqui Amanhã trago mais informação Notícias aí Da festividade Do ano de 2024 TVWS com vocês Fui